Truve caralho, truve caralho, truvo, truvo Realmente, as vezes eu rimo, não sinto transtorno Mas é como se minha rima tivesse em forno Cê não entendeu que o meu ponto não é morto Eu sou quente como inverno e o seu ponto tá morto Eu posso errar, mesmo assim eu vou voltar Porque cê não entende que nada pode me parar As barreiras eu vou quebrar, mesmo que seja basa e barras Pode ser certeza que não tem nada, irá me barrar Ele é quente como inverno, eu sou monstro abissal Porque eu tô congelado num sol de 40 graus E sete por um ponto morto, só que eu não sou exploto Cê tá ligado que agora é chuva de soco Você sabe bem que o Cardoso te atropela Faz rima que é singela pros moleque de favela Falando sobre vela e becos e sequela Sobre tudo que eu fiz pra minha mãe, eu fiz por ela Eu também fiz e sempre vou fazer Enquanto eu viver, antes mesmo de eu morrer Isso que cê não entende é pouco pra entender Eu vou sempre ser na vida, mesmo até se eu morrer Eu fiz pela minha mãe, pela ceia de Natal Eu fiz por algo que não era natural Eu fiz pra salvar as minhas crianças E pra mostrar pra todo mundo a minha esperança Eu realmente, cê tá ligado? A rima tá no gatilho Na verdade eu fiz pela minha mãe Pra ela perceber que ela não merece o mínimo Cê não entendeu? Cê é incompetente O muito pra eles ainda é pouco Pra nós nunca seramos cientes Mas o que foi fazendo entender que a rima tava no gatilho Foi fazendo surpreender pra entender a ler um livro Foi fazendo os moleque nunca entra em choque A fazer uma leitura e nunca cortar uma bloco É, quem dera realmente fosse da hora ler um livro Só que minha mãe roubaram tudo que tiveram Pelo que ela não tinha um ensino Pra contar uma história pra mim de noite A rima é a fonte E eu espero que isso não aconteça E não trouxe dores Tipo a realeza inglesa Que invade sua terra e rouba toda sua riqueza Mata aquela onça que só existe no Brasil Faz a porra de um casaco e vende por 50 mil Puro vincarai Puro vincarai Pou, 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 pou Lindo pra caralho pra virar uma referência Gerrileiro nato, rapper de alta frequência Mas minha referência nunca foi um MC Minha referência é Cristo que morreu na cruz por mim Entregar meu máximo é tudo que eu proponho Se Jesus sangrou por mim Eu vou sangrar pelo meu sonho Tem mais Por isso que o Cardoso faz o verso eficaz Por isso que eu te bato de uma forma mais voraz Gosta, não corre na rua e desistir, não vai jamais É isso que cê não entende É uma história do champanhe Minha referência é Jesus Cristo Também é minha mãe Isso que cê não entende É pouco pra entender Ela sangrou para medir Pra mim sobreviver É isso que cê não entende É o meu parceiro Tá vendo que agora eu só tenho cristalheiro Cê tá ligado que eu falo a verdade Enxergo o humano, mas não vejo a humanidade Não vejo a humanidade Você sabe que eu faço o QI Por isso que eu falo de Cristo Jesus morreu na cruz pra fazer a sua função Pra hoje cê está no baile balançando um copão Mas você não bebe? Cê tá ligado que pra mim essas ideias nem procedem Tá vendo que nesse verso eu não me calo Tava com foco agora e sou hipócrita do caralho Mas quem disse que eu não posso rimar por mim também A consciência é sobre nós e isso vai além Porque cê sabe truta que essa que é a atividade na correria Rimar não por mim não é por hiproquesia É realmente nesse verso eu não me calo Eu sou como Jesus as vezes Mas ao menos os outros Eu nem sempre tenho perdoado Que mesmo assim Não sigo guardado Cê não tem perdoado É o beat Que cê tem muito travado E feito o seu foco palpite Eu sei que você entende Que cê não é black E você até admite Que não rima nos boom bap Tudo bem Cê tá ligado Eu é o chique E eu também com bala Cê trava sem bala No calibre Isso que cê não entende Meu parceiro Mesmo assim eu prossigo Porque nessa porra Sou um dos primeiros É isso Nick pra próxima fase Mais muito barulho pra Cardoso Cê tá ligado